O que é o Gustavo? Um salve! É, eu não queria ter que usar essa risca Opa Ó, saiu o primeiro, hein? Cantou a pedra, hein? Recolhe aí, Gustavo Ah, mas tá bom, tá valendo Era pequenininho, hein? Mas já deu emoção E foi onde eu cantei a pedra Vamos ver se tá de casa, ó Não, tá não Cantou a pedra, hein? Tomara que eu saia então amarelão de lá também É Mas jogador de sinuca é bom, tem que cantar a bola que vai matar Tem mesmo, tá certo Tem mesmo E jogar sinuca com o Rafael não tem graça não É bom? Primeira vez de caiaque? É Marcou Se eu ficar perdi Se eu pegar não pegar, né? Ou seja, não vai deixar eu morrer, né? Primeiro nada que eu mais É E daí é coisa de amigo, né? É, lógica Amigo primeiro ri e depois salva Já viu, larga? Já vai, 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 já viu? Nossa senhora, ele é louco Vocês viram de aqui pisando no caiaque? Não Ou Quem é, Vitinho? Já é Não, cara, é profissional, tá aqui Então, profissional dos gramados Cara Depois cê me conta o que cê achou Tá mal, o que cê me conta? Eu sei lá de vez, já Seguindo, eu entendi É? Pensei que era uma reta Cadê os peixes? Lança lá e pega aquela árvore igual Não é que as galhadas? Cadê os peixes? Deixa eu ver Não, é tudo pequeno Tá soltando? Não, é tudo pequeno Olha o tamanho que cê vê Mas já pegou de novo? Não, agora o cara falou que o peixe é meio guloso, tá? Aí eu tô usando esse peixe e isso Ué Ô, somente não, ué Nossa, velho Esse tamanho aqui já é mais de 10, né? Às vezes que já acabou, tá acabando aqui, né? Creda aí O Gustavo é louco Joga lá, joga daqui Boa O Gustavo é louco E vai depois que já é um abre O Gustavo é louco O Gustavo é louco Pensei que jáudei E um pouco Isso não é mais fácil Agora é um Straxão 好的 Não é salutei Não é mais louco Não é isso Não é possível traíra, nossa que bosta, tô com malé, que bosta, enganando um pouquinho, pancada, garoto, tirei o dedo rapaz, aí ó, joga lá, ué, tava gravando, aí galera, pancada, pensei que era pescubão, então, aí voa, aí pegou bem pego, aí, o que não compensa mudar de ponto, tô mudando de ponto, aí galera, azulinho, vai pra cá, nossa, foi bom agora, hein, freio, 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 não, vai ser aqui o pesqueiro, e aí 1 1 1 2 2 3 1 agora sim, já senti o cheiro de peixe não digo agora, mas de tardinho que deve ficar bom de peixe parece que é um corvo de terra já lembra? água paradinha a favela vai querer pescar aqui, com certeza opa, foi mal pode ficar de boa pera, 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 tem minha a borrinha fundou, não fundou? o pedaço tem dele engolir então o garoto, foi pro fundo foi pro fundo vai sair, quer ver? a borrinha tá aqui eu tô vendo a borrinha aqui deixa eu ver se eu vejo o peixe peraí, mole força não tem peixe, tá pego oh garoto eu falei pra você que o pesqueiro era aqui confio no pai peixe bom, peixe pega, peixe o que? na mão peixe na mão peixe na mão peixe na mão, meu brother aí sim, hein, Varzeiro tá filmando? tá filmando tá? depois dá pra tirar foto, né? tá peraí bacana, hein, ó uma ó que você ó ó ó pegou mesmo praeira 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 não flita hein não flita hein essa eu gravei gravou? gravei não, eu atirei ela no rapidez tirei ela no rapidez vou fazer um dublê aqui vai levar assim? praeirinha é bom, frita né aé é pra um preservar ó o tanto goida desgramado não da condição vamos ver olha que desgraçado essa que goida e aí e aí e aí e aí e aí e aí